Fala viajantes, estamos aqui para uma nova excursão para mostrar para vocês uma experiência única aqui na Patagônia em Bariloche, que é a experiência Bariloche Bigger Experience. Aqui eu vou mostrar para vocês, a gente vai estar percorrendo algumas cervejarias das mais importantes aqui e toda essa experiência aqui vai ser registrada para vocês, então acompanha e vamos nessa! Música Fabrinha cerveja, que tenha conhecimento acerca da cerveza artesanal, só para tomar! Música 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 Primeira cerveza que vamos a provar, é uma cerveza suave, em Golden para poder ver, no detalhe da lata, a gradação alcohólica, que é 4.5 Ok? Empezamos, aqui sei que queria tomar agua, primeiro me lhe disse E se querem conhecer um pouco da cultura de Wembley, aqui na etiqueta, les falo um pouco do lugar do lugar de Wembley Música Já com minha cerveja aqui na mão, vou explicar para vocês como é que funciona essa experiência, né? Então a gente está aqui no Bar Lodge Pierce Prince, se trata de um passeio, uma excursão, onde a gente vai conhecer as três principais cervejarias aqui na Patagônia A Wisely, a Gilbert e a Patagônia também Logo, logo eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que é a Wisely, que é essa primeira que a gente fez a parada Essa aqui é uma cervejaria que já foi premiada, já já a gente vai mostrar um pouquinho da produção também para vocês Aqui, o legal é que é como se fosse uma fazenda, então você vai ver aqui alguns animais, vou mostrar para vocês Um lugar assim, bem acolhidor, aqui na Patagônia vocês não sabem, são mais de 50 cervejarias A gente vai conhecer três aqui e degustar em cada um um pouquinho de cerveja Algo interessante dessa cervejaria, a Wisely, é que ela busca ser sustentável Então todo o material, desde a água, a sobra do lúpulo, da cevada, tudo isso é reaproveitado A energia também é solar, então assim, eles buscam esse diferencial A cerveja também tem outra coisa interessante, que ela não é pasteurizada, né? A pasteurização é um processo industrial para poder evitar que isso se estrague mais rápido E no caso, eles não fazem isso para poder conservar o sabor Então um dos pontos importantes de que eles não exportam para outras regiões da Patagônia É por isso, devido a essa questão Então você provavelmente, você vem aqui na Argentina, em Mariloch, especificamente na Patagônia Aproveita para conhecer e saborar um pouquinho dessa cerveja que é única E você não vai encontrar em outras regiões E se vocês veem aqui atrás, tem algumas medalhas São campeonatos cervezeiros, que tem nacionais, tem norte-americanos, né? Americanos, né? Em geral E essa cerveja aqui, que estou tomando aqui agora Ela já ganhou medalha de ouro e de prata também Então assim, né? Na campeonato nacional de cervejeira estesal Que é algo bem canhoso aqui na Argentina, em geral Todo o país, todas as cidades aqui, na verdade Tipo assim, o pessoal gosta bastante de cerveja E tem muitos fatos de cerveja estesanal E esse aqui já ganhou ouro e prata Fala, viajante! Chegamos aqui, ó Mais uma parada no tradicional bar Patagônia Que é na cervejaria Patagônia Para a gente conhecer um pouquinho Então a gente vai ter aqui uma parada de duas horas aproximadamente Onde vai ter degustação de cerveja Conhecer um pouquinho da produção aqui Que é uma micro cervejaria Então aqui são cervejarias artesanais, né? A principal cervejaria fica em Buenos Aires Essa aqui seria uma produção própria somente para esse bar Então vamos lá, né? E aí com um pouquinho dessa experiência Vamos lá, né? 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 Vamos! Vamos, vamos começar conversando um pouquinho sobre o, o água Nós, ocupados aqui, o o 24.7 do circuito chico Cerveja que vocês Warriors estão tomando 24-7 Somos afortunados ao utilizar O Água do lá Muire O objetivo desta olla é passar todos os nutrientes da própria Malta ao água. E isto vamos fazer cozinando com uma creciada maceração, justamente, a 70 a 80 grados em determinado tempo. Olha só o bicho deste lugar aqui, gente. A gente entrou aqui agora na área VIP. Então assim, quem faz excursão tem essa área VIP e ali atrás vamos. Assim, a mesa. A gente vai ter mais degustação, mais cerveja para provar aqui. Muitíssima Malta vai balancear. E por tanto, pode ter, não sei o que teria o número, não? Poder ter 40 de amargor, mas ser menos amarga que uma de 30 de amargor. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitas felicidades. maravilhar essa beleza, sim, é mágico, mesmo após ter vindo aqui 10 vezes, mas da onde você vai passar aqui, vocês se surpreendem com essa grandeza, essa beleza, esse lugar. Agora, meus filhos, o Barra Patagônia, e voltamos para o ônibus, para a próxima cervejaria, vamos lá? O artesanal, como romper o protocolo cervejaria que segue na parte da produção. A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, a gente teve primeiro aqui mais uma charla, né, explicando um pouquinho a produção deles, que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais rústica, de certa forma, né, mais artesanal, porque é uma família, então basicamente está dentro de uma casa, o mestre cervejeiro, que é o que deu a explicação, né, quem cozinha basicamente é ele, né, eles fazem tudo aí com as três panelas, né, de cerveja, e cada processo ele explicou ali a forma artesanal que ele faz, então, o termômetro ele mede, coloca lá, faz a medição, nada automatizado, tudo num processo, tipo assim, natural deles, e aí ele estava explicando também que o bom daqui da questão da cerveja é que tem tudo, a natureza entrega tudo, então a água, ela é equilibrada, né, porque é uma água de gelo, então ela já vem pronta, basicamente, para eles utilizarem, não fazem nenhuma modificação, é, também a questão dos próprios, é, ingredientes, isso vem de, de regiões próximas de aqui, o Lupa, e tudo mais, então acaba que se torna muito fácil a questão da cervejeira, então eles fazem produção somente para o bar deles, que é o G-Belt, então vamos falar que a cerveja produzida é para consumo próprio, então eles não fazem mais nada além, né, para enviar para fora, então, esse aqui é o interessante, é uma experiência, assim, realmente, que você só vai ter aqui, de degustar e aproveitar, agora a gente vai parar, para comer um pouquinho nas tábulas, tem umas tábulas de frio, né, tipo, é, algumas, algumas degustações, e, em conjunto, é, eles vão dar também um pouquinho de cerveja para aproveitar, para os diferentes tipos de sabores que eles têm para oferecer, então vamos ver aqui para vocês. E assim terminamos mais um vídeo. uma discussão, mais uma experiência, aqui, um bar de loja, G-R-Space, então se você estudou os seus parceiros, essa discussão, e quer fazer, né, eles também, então, dica aí aqui abaixo, eu tenho mais informações para vocês estarem conhecendo e virem aproveitar essa experiência, então comenta aí também, se você tiver alguma dúvida, a gente está aqui para a disposição para estar vendo vocês, vamos lá, e até a próxima viajante! Tchau! Tchau! Tchau!